Pare Solidão está matando a gente, sufocando a nossa paixão Então pare, liberta o meu coração Se fosse uma ou duas vezes eu não ligaria Ciume e alguns defeitos todo mundo tem Mas quando o amor machuca e passa da conta Fica como eu querendo ficar sem ninguém Se fosse falta de carinho eu entenderia Mas todos os meus pensamentos foram pra você Só se eu vi chegar a noite, vi raiar o dia Ir embora a alegria que eu tinha de viver Um grande amor Não faz assim Você se esconde de você dentro de mim Não é amor Tente entender Tente entender Digo uma vez que eu não fui feito pra você Se fosse falta de carinho eu entenderia Mas todos os meus pensamentos foram pra você Só se eu vi chegar a noite, vi raiar o dia Ir embora a alegria Ir embora a alegria que eu tinha de viver Um grande amor Não faz assim Não faz assim Não faz assim Você se esconde de você dentro de mim Não é amor Não é amor Tente entender Tente entender De uma vez que eu não fui feito pra você Pare Até quando você quer mandar e mudar minha vida Pare Meus desejos e suas vontades estão divididas Solidão está matando a gente Sufocando a nossa paixão Então pare Liberta o meu coração Então pare Liberta o meu coração Então pare Liberta o meu coração Liberta o meu coração Liberta o meu coração E nos fins Dizem Não sei جa 27 Zero ita